e boa noite que estou cantilho sampaio 6253 ferramentas à venda concertos tudo mais aí certo vamos conhecer a nossa assistência técnica temos martelete furadeira plana tudo quanto é ferramentas novas e também usar de concertamos beleza vou mostrar para vocês agora nesse momento um espremedor de laranja não é que está não é beleza então vamos aqui é desmontado não é que na verdade é não funciona só ronca vou ligar para vocês aqui verem a beleza já vem aqui obrigado dê o seu like positivo esteja com nós que estamos com vocês beleza vamos ligar aqui é um espremedor deve ter pelo menos 80 anos não é então chega para nós aqui todos os tipos de de ó podem ver aqui que eu estou ligando tenta funcionar e não funciona beleza vamos abrir então para parar e para ver o que acontece certo gente vamos desligar aqui não está funcionando não dá partida vamos ver aqui conforme a gente abre aqui conforme a gente abre aqui beleza ele é bifásico tem 220 110 beleza vamos lá é deixa eu ver aqui desconectar aqui para abrir vamos ver deu seu like positivo esteja com nós que estamos sempre com vocês vamos ver aqui certo gente vamos lá então vamos ver é um liquidificador antigo bem antigo não se fabrica mais certo a os os equipamentos antigos né gente é bem melhor do que os modernos de agora né olha só super robusto né então vocês veem que a gente tem mais de 50 anos e tá aí firmão aí ó é que a gente tem que trocar o carvão e fazer uma limpeza amanhã só tá bom já falou pra ele tá tá pronto depois do almoço é a tardezinha né que vamos eu vou desmontar ele limpar todinho ele trocar o carvão tá bom então falou 65 você me dá 60 e o resto é pra você tomar uma cervejinha aí é nóis e falou obrigado mais um cliente sempre assim não é estamos aqui filmando e sempre vocês podem ver na filmagem sempre tem um cliente né então aqui ó é eletromagnético ó vocês podem ver que é eletromagnético ó é bem grande o campo né muito grande bem grandão não é e deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui temos um capacitor de partida é já foi remendado aqui o capacitor ó certo provavelmente é só trocar ele né que deve tá ó tá certo estourado aqui é de um cliente que já trouxe panela já trouxe outras coisas ele realmente não tem mais condições então o que acontece gente nós temos que comprar um capacita aqui comprar um capacitor desse ó ó falou irmãozão é nós tamo junto ó beleza lá tá o irmãozão lá vizinho encostando sua moto suas motos não é ó situação é essa ó tá vendo gente então nós temos que já deu uma derretida aqui ó beleza beleza então destacou o capacitor né na verdade ó se você pôr bem aqui ó vamos ligar pra ver se pega então vamos lá vamos ligar aqui pra ver se ele menos faz algum algum outro sistema aqui no capacitor pra ver se é ele né vamos ligamos certo agora eu parar para não haver é problema né vou usar uma luva aqui pra proteger as mãos assegurar esse capacitor aí pra ver se funciona não sei se vai funcionar ou não né mas com a luva aqui de proteção beleza dê o seu like positivo esteja com nós que estamos sempre com vocês cantinho e sampaio 6253 temos assistência técnica que consertamos quase todos os equipamentos beleza então vamos ver agora se ele roda certo gente deixa eu pôr essa luz aqui mais próximo para que possamos acompanhar ou pegar fogo certo ou ele funciona vamos ver aqui a situação é essa estamos aqui em 220 vamos por aqui 110 vamos por aqui 110 está ligado lá né está ligado a tomada vamos encostar aqui para ver se se dá algum 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 lance aqui para animar a gente né é perigoso né gente então vamos segurar bem firme vamos encostar bem firme aqui certo aqui está nada nem faísca vamos ligar agora deixa eu ver aqui ligar o botãozinho aqui do liga e desliga vamos agora funcionar novamente aqui certo para que possamos ver nada 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 funciona agora ligamos ele está dando uma roncada nada nada certo está roncando ó você pode escutar aí que está roncando mas não funciona beleza então gente é a fita é essa vamos comprar um capacitor né com essa capacidade porque o capacitor de partida não está indo tá certo ó é o capacitor de 6 micro ampere micro é é resistência 400 volt certo 50 ou 60 hertz beleza aqui está vamos comprar um capacitor desse beleza da mesma forma da mesma capacidade vamos trocar beleza primeiramente novinho parece que é novinho né mas não é novinho não tá é que é bem conservado certo então vamos fazer o que eu vou trocar esse capacitor que abriu né tá ó o capacitor abriu né se quiser se quiser por um outro capacitor é com menos um pouquinho menos capacidade ou mais capacidade para testar seria bom ter mas eu não tenho ele aqui temos os equipamentos mas não posso tá tirando lá desmontando então estarei vendo um capacitor desse tá certo e para que vocês possam ver não é é o espremedor funcionando tá bom ficamos assim deu seu like positivo esteja com nós e vamos aguardar até aí ó chegar a peça para nós consertarmos consertarmos o espremedor de laranja capacitor aberto obrigado Deus abençoe aí a todos obrigado mesmo dê o seu like positivo esteja com nós estamos com vocês come on thank you bye bye obrigado bye bye obrigado good night obrigado tá noite vambora agora até amanhã dia 8 de outubro 2018 Bolsonaro ganhou né tá aí no primeiro lugar né e Haddad no segundo lugar vamos para o segundo turno obrigado